Fala meu povo, estamos de volta com o programa na mira, dá um grito no meio da casa, chama papai, mamãe, titia, vovó, todo mundo pra assistir porque nós ainda estamos no ar até as 11 horas da manhã, trazendo informação de segurança pública pra você e todo mundo que nos assiste aqui no Amazonas e também fora, tá certo? Vem cá, porque uma quadrilha foi presa pela polícia na madrugada deste último domingo, suspeita de arrombar um cofre de uma loja de descartáveis lá no Santa Eteuvina. Quem conta essa história é a Samara Maciel na tela do Namira. Por volta das 4h30 da madrugada, os policiais militares receberam uma denúncia de que um grupo de homens teria invadido essa loja de descartáveis aqui no bairro Santa Eteuvina. Quando os policiais chegaram aqui no local, bem próximo, eles encontraram um homem aqui nessa região da frente, na parte do estacionamento, que estaria fazendo toda a segurança do local. Ele foi identificado como Adrian Santos. O Adrian teria que observar a movimentação que acontece aqui na rua pra qualquer coisa correr e avisar os amigos deles que estavam aqui dentro desse estabelecimento. Mas ele não conseguiu. Ele foi abordado pelos policiais, que em seguida entraram na loja e encontraram outros três homens tentando arrombar o cofre do estabelecimento. Eles foram identificados como Darlana e Cimento, Humberto Fernandes e Alexandre Fernandes. Enquanto o Adrian estava fazendo toda a segurança aqui fora, os três estavam lá dentro tentando arrombar o cofre da loja. Com eles, os policiais ainda encontraram munições, arma de fogo, máscaras, pás de luva, barra de ferro e também um carro na cor branca com a placa adulterada. Os quatro homens foram presos em flagrante e encaminhados à 26ª. Cicom, volto com você. Obrigado, Samara Marcel. Gesiel, uma salva de palmas pra esses homens. Que homens inteligentes. Serem presos em época de festa. Vão passar o Natal e Ano Novo. Eu quero palmas. Isso, Gesiel. Palmas pra esse quarteto. Coloca aqui embaixo. Vem cá. Vem cá, aproxima aqui. Olha só que quarteto inteligente. Foram arrombar o local. Safado. Roubaram o cofre. E aí foram pegos. Lindos e maravilhosos. Que bacana. Aí estavam com a placa adulterada do carro. O que pode implicar em uma punição muito maior pra esse quarteto. Eu digo o seguinte. Agora, não basta somente ser preso. Vagabundo que faz isso, tem que pagar pelo que fez. Vai ter que trabalhar pra pagar o prejuízo para o empresário e para a empresa. Porque pra mim, hoje, é muito fácil o caboclo ser preso e ficar as minhas custas dentro do sistema prisional. Eu pago o alimento, eu pago o local que eles dormem, a roupa que eles vestem. E aí os camaradas serem presos e não pagarem por nada. Pera lá, meu amigo. Vem cá comigo. Que agora sim, parece que o Rony Belchior agora pode falar conosco diretamente da Ilha Tupinambarana pra trazer o resumo de todas as ocorrências que aconteceram lá em Parintis. Coloca ele na tela aí, meu diretor. Bom dia, Rony Belchior. Agora sim, até que enfim, meu amigo. Pois é, né? Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Bom dia a você que acompanha o programa Namira. Inclusive aqui em Parintis, que é a sensação. O programa Namira sempre muito bem conduzido por você. Agora, Luiz, é o seguinte. Semana passada, Parintis viveu uma semana daquelas. Nós tivemos aí alguns casos, dois registros, na verdade, de homicídio. A bala. Até outro dia eu fiz uma participação aqui no Namira. Eu disse que estava chovendo muita bala aqui em Parintis. E é verdade, tá bom? No primeiro caso, que foi na terça-feira, nós tivemos aí um rapaz que foi assassinado, próximo ao estádio. E depois um outro no dia seguinte, no outro bairro da cidade. Bom, mas deixa eu começar aqui falando do sábado, Luiz. O sábado foi bem, também atípico aqui na cidade de Parintis. Nós tivemos um caso logo nas primeiras horas do dia, por volta das três da madrugada, no bairro Itaúna 2, é um bairro da periferia, um dos bairros mais populares de Parintis. E aí nós tivemos, então, um caso de feminicídio. O companheiro, o marido, pelo menos a pessoa que vivia junto com a jovem, assassinou a própria esposa. Eu estou falando do Orlando Pires da Silva, de 58 anos, que desferiu 18 facadas na sua companheira, de 29 anos, a Claudionora Pantoja. Ela, evidentemente, que morreu na hora. E aí o que aconteceu é o seguinte. As testemunhas que viram esse caso acontecendo, que estavam lá, segundo informações, ela estaria bebendo, né? Ela estaria bebendo com seus colegas. E aí, de repente, ela teria sido motivada por ciúmes. Então, o Orlando foi lá e desferiu as facadas dela. Ao ver toda essa cena, os colegas dela, então, se revoltaram contra o Orlando e desferindo várias pancadas, inclusive, bateram bastante na cabeça dele. Hoje, ele está hospitalizado em estado grave, com traumatismo crâniano. Esse foi o primeiro caso do sábado. Na zona rural do município, na comunidade do Caburi, no interior aqui de Parintins, o homem, até então conhecido como tubarão, ele morreu afogado. Exatamente. Parece até piada, né? Mas o tubarão morreu afogado na zona rural aqui de Parintins. Ele tinha 29 anos. Ele vivia nessa comunidade sozinho. E aí, segundo informações, ele estava na sua canoa ingerindo bebida alcoólica quando caiu no rio, nas águas do lago do Caburi, e veio a óbito. Ele foi trazido aqui para a cidade, para o IML, mas, por não ter parentes, foi enterrado na manhã de ontem como indigente. O outro caso, também na zona rural de Parintins, um homem foi assassinado com duas facadas. Isso foi na comunidade Mocambo do Mamuru. Fica na divisa com o estado do Pará. Um homem de 33 anos, é o Marinaldo Lima Bezerra. Ele também foi trazido aqui para a cidade. Os familiares dele já estão cuidando do sepultamento. E aí, só voltando àquele início, na semana passada nós tivemos dois homicídios com características de execução. O primeiro caso foi na terça-feira à noite, quando nós tivemos aí o caso do Eric Pedade, de 24 anos, que sofreu pelo menos três tiros e veio a óbito no momento. Os suspeitos estão sendo procurados ainda pela polícia. E o segundo caso, menos de 24 horas depois, na quarta-feira à noite, nós tivemos aí o Carlos Patrick, de 26 anos, assassinado no bairro da União, bairro populoso da periferia também, aqui de Parintins. O negócio não está fácil aqui na Ilha Tupinambarana. Bom, Nilbel, que é um grande abraço para você. Belo trabalho aí que você possa fazer durante a semana. Que Jesus nos abençoe, beleza? Vem cá comigo, deixa eu te dizer uma coisa para você. Em Parintins, Parintins hoje, Parintins hoje é uma das cidades que mais atrai turistas por conta da cultura do boi-bombar. Se a situação continuar dessa forma, meu amigo, eu sinto muito, mas a questão do turismo pode cair. Lembrando que a cidade fatura muito em época de boi-bombar, então é necessário uma atenção maior para Parintins, tá certo? E até também para Manacapuru, que é a região metropolitana, é aqui do lado de Manaus. As coisas estão começando a ficar pretas nos municípios de Manacapuru e Parintins. Pelo amor de Deus, gente. É preciso um policiamento ostensivo, é necessário uma ação policial nesses municípios, porque não dá para continuar do jeito que está. É tráfico de drogas, é homicídio, é feminicídio, pelo amor de Deus. Até quando isso? Não dá, vou mudar de assunto, vem para cá comigo. Um ex-presidiário foi assassinado a tiros enquanto jogava sinuca. Aquele caso que eu falei para você antes de ir para o intervalo. O caboclo estava metendo a bola na caçapa, só que ele não sabia que tinha alguém que estava a fim de meter a bala nele. E foi o que aconteceu. Coloca aqui na tela, Dona Mira. O hip-hop onde Tarlison Araújo de Souza foi executado é considerado um local de difícil acesso no bairro Japinlândia, na região sul de Manaus. Porém, isso não impediu que criminosos matassem um jovem de 25 anos, na noite desta sexta-feira. O crime foi por volta de 7h30 da noite. Os assassinos chegaram em um carro ali pela rua Portugal e correram a pé até chegar aqui, nesse bar. No momento, a vítima jogava sinuca e foi surpreendida por um dos assassinos, que sacou uma arma e disparou diversas vezes. A vítima morreu no local. A área é considerada vermelha pela própria polícia. A gente apurou preliminarmente que ele tem envolvimento aí com o tráfico e aí ficará a cargo do expediente aí para dar início às investigações. Quatro tiros atingiram o rapaz na cabeça, ombro, costas e peito. Ele já tinha antecedente por tráfico de drogas. A polícia acredita que a morte do homem seja um acerto de contas do tráfico. Para morrer dessa maneira, meu amigo, só pode ser relacionado a acerto de contas. Pelo amor de Deus, gente. E olha só, e não foi só isso. Tem mais coisa que eu mostro para você daqui a pouco no próximo bloco, tá? Eu vou para um rápido intervalo, é rapidinho mesmo. É bem rápido, daqui a pouco eu trago mais execuções como essa aqui no Programa na Mira. Não sai daí, não.